E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui pra fazer a parte 2, né? Não errei exatamente uma parte 2, pois eu vou tá falando aí dos youtubers que sumiram E também vou tá falando dos youtubers aí que pararam de gravar grau e foi focar em outra coisa no canal, né? Todos os youtubers que estão aparecendo nessa lista, galera, não tô criticando Tipo, eu não tô falando assim, ah, volta a gravar logo agora, tipo Esse vídeo aqui é apenas para o entretenimento de vocês Eu não tenho nada contra eles, né? Porque eles pararam Porque gravar grau, mano, é algo muito difícil, é muito difícil manter um canal de grau E eu entendo cada um deles que está aparecendo nessa lista, né? Isso aqui é um vídeo mais pra me falar, informar vocês aí, né? Basicamente o sumiço deles E agora, né? Eu vou dar salve aí pros membros do canal Salve aí pro Gort, salve pra Neite, salve pro Carmen Silva, salve pro Mineiro, salve pro Mineiro Salve pro Gort, salve pro Leone, salve pro Ice Cream, salve pro Lube do Grau, salve pro Lube Salve pro Alete, salve pro Shiba, salve pro Kuki Azedo, salve pro Rafael E esses daí são os membros, né? Novamente agradeço a eles E agora nessa enrolação, bora lá pro vídeo O primeiro YouTube da nossa lista é o Caveirinha, né? O Caveirinha aí, ele já mudou, ele faz tempo já, né? Que ele mudou de conteúdo No caso, tipo assim, o canal dele era de grau e ele acabou mudando de conteúdo E mano, o canal dele era muito bom, tipo assim, o conteúdo dele de grau era muito top, né? Ele acabou mudando, né? Infelizmente, tipo, ele acabou mudando o conteúdo Pra Minecraft, tipo, outros games Mas mano, mesmo assim, cara, o canal dele é muito foda, ele continua sendo muito foda E sinceramente, eu não acompanhava ele na época de ouro Eu cheguei a acompanhar ele bem depois, tipo assim Eu fui conhecer o canal dele bem depois, assim mesmo E o vídeo mais famoso dele tem 63k de view Pra vocês terem noção do tão foda que esse cara era, mano Ele conseguiu, tipo, com grau, mano Ele conseguiu 66k de view E é simplesmente algo incrível, mano Pra conseguir um jogo, assim, tipo, pequeno Uma comunidade pequena conseguir isso A última postagem que ele fez na comunidade foi há 5 dias atrás O canal dele aí, galera, tem 3 anos, mano E ele não gravava só grau cresce Ele gravava também grau era, né? E outros tipos de graus aí E sinceramente, mano, se ele voltasse Ele já seria uma grande ajuda pra comunidade Porque a comunidade de grau, mano Ela falta força, sinceramente Porque muitos daqui estão desistindo Muitos youtubers de grau estão desistindo A gente precisa de mais pessoas pra ajudar aqui E é isso, né? Que eu tenho pra falar sobre o Caveirinha E agora, bora falar sobre a May aí Temos aí também a May, né? A May também, ela deu uma parada no canal Tipo assim, ela parou de vez, na verdade Eu mencionei a May na parte 1 desse vídeo Só que eu queria mencionar ela novamente Porque a May é uma das minhas maiores inspirações, né? Porque o canal dela, mano, ajudou Me ajudou Eu tenho certeza que o canal dela ajuda hoje em dia Muitas pessoas Porque o canal dela, mano É muito foda, tipo assim O que ela fez O que ela fez nessa comunidade Foi muito épico Muito massa Porque ela ajudou muita gente, mano Ela me inspirou a fazer canal E tipo assim, mano Eu gostaria demais que ela voltasse como antes Ela tivesse a frequência Só que faz mais de sete meses Que ela não posta vídeo E a última postagem que ela fez na comunidade Foi há um ano atrás Então, mano Faz muito, mas muito tempo aí Mesmo que a May sumiu aí do YouTube E pra vocês terem noção, mano A May aí, né? O vídeo mais famoso dela Tinha 61 views, né? Pra vocês verem, mano Ela tinha vários vídeos aí Que passavam de 50k de views Um grau, mano Um grau, pra vocês terem noção E é muito difícil você ver um YouTube de grau Um vídeo assim Que pega 50k de views O meu vídeo mais famoso Pegou 10 mil views Só que tipo assim É considerável, mano Até 10 mil views Pra um canal de grau Tipo, pra um vídeo de grau Agora 50 mil, mano É muita coisa Tipo, a pessoa tem que ser Tem que fazer um conteúdo muito bom Pra outras pessoas irem lá E ver esse vídeo Porque, tipo Mano, é muito difícil Você ter um canal assim É... Digamos que você aí Tem um canal de 10 mil inscritos E... Um vídeo seu Pega 100 mil views, mano Um grau, mano Pensa, mano É muito absurdo Então, você tá de parabéns, May É... De coração Queria muito que você voltasse Só que eu achei Meio difícil, né? Que talvez você tenha Eu acho que é meio difícil, né? Que já passou, assim, um ano Então... Talvez você arranjou algo Talvez você arranjou outra coisa Pra fazer, né? Além do YouTube Tipo, você não tem mais tempo Pro YouTube, eu não sei Mas... Se um dia você voltar Eu ficaria feliz demais, né? E é isso, né, mano Então, eu tenho que falar Sobre e-mail E agora, bora pro nosso próximo Temos aí também, galera O Dosterial Grau O Dosterial Grau Ele é um dos menos sumidos Dessa lista Porque ele aí Ele posta vídeo Tipo assim Ele posta vídeo Uma semana sim Uma semana não Pelo que eu percebi dele Tem semana que ele posta Alguns vídeos Tem semana que ele não posta E... O canal dele também é... O foco dele não é mais só Grau Também é Browser Star Outros jogos aí também, né? A última postagem Que ele fez na comunidade Aí foi há dois meses Atrás O último vídeo Que ele postou Foi há três semanas Então, já vai completar Um mês aí Que ele não posta vídeo também E... Tipo assim Ele é o menos sumido Dessa lista E também Eu não acompanhei ele Na época de pique Tipo assim Na época que o canal dele Ele fez sucesso mesmo O... O primeiro vídeo Que ele postou Foi há seis anos atrás, né? E pegou, mano 51 mil views Pra vocês terem noção O vídeo O primeiro vídeo dele, mano E ele é um dos primeiros Youtubers de grau Que existiu Por isso que eu tinha Que mencionar esse cara Porque esse cara Ele representou a comunidade, mano Ele foi o primeiro Youtuber de grau E ainda o primeiro vídeo dele Pegou 53k de views, mano Pra um canal de grau, mano Isso daí é um absurdo Entendeu? Antigamente, mano Eu pegava muito mais views Do que hoje em dia Hoje em dia O canal O maior canal de grau aí Que é o grau neutro Ele pega aí Tipo 3k 5k de view, né? Pra vocês terem noção E, mano O Dosterial Grau É o vídeo mais famoso dele aí Tem 5k de visualizações 95 mil E, mano Tem canal aí Que tem muito mais views Do que isso E, mano Pra comunidade do grau Isso daí é um absurdo Eu já tinha falado E, com isso Prova que dá pra chegar Tipo a 100 mil inscritos Com canal de grau Sim, é possível Só que as visualizações Não vão bater com o número de inscritos Porque é um canal de grau, né? Canal de grau Não tem, tipo Todo esse agajamento O canal dele aí Tem 8k de inscritos E, sinceramente Eu não acompanhei ele Na época de ouro Como eu disse E ele é Ele é um Youtube Bem raiz, mano Ele é um Youtube De 6 anos atrás E eu nem conheci o grau Há 6 anos atrás E é muito incrível Tipo o canal dele Muito incrível O vídeo dele E, sinceramente Eu queria que ele voltasse Pra comunidade Na verdade Ele tá aí na comunidade Só que ele é meio desanimado Tipo ele posta vídeo Ele demora pra postar vídeo Na verdade, né? Em último lugar aí Da nossa lista Temos o Anderson Games O Anderson Games Pra quem não conhece Foi um Youtube de grau Bem das antigas também O cara teve a proeza De conseguir postar 600 vídeos no canal E, sinceramente Eu bato palma pra ele, mano Porque o Anderson Ele fez história no grau também, mano Mais de 600 vídeos E, pra um Youtube de grau 600 vídeos, mano É muita coisa Tipo, você tem que ter muito fôlego Pra postar isso tudo Ele acabou mudando de conteúdo Ele acabou desistindo do grau E eu entendo muito o lado dele Eu entendo muito Por que ele fez isso Porque, sinceramente Um canal de grau, mano Você tem que ter fôlego Você tem que ter vontade Pra fazer Você tem que ter vontade Pra crescer Eu tô com todo fôlego aqui Pra tentar Crescer o meu canal Tentar, tipo Ganhar lucros com ele E eu tô indo nos passos Tipo, eu tô seguindo isso Mas eu sei que um canal de grau Assim, tipo Galera Se você aí quer crescer com grau Pra ganhar dinheiro Essas coisas, mano Põe na cabeça Que você não vai ganhar quase nada Mano É muita pouca coisa Um canal de grau Você ganha muita pouca coisa E o Anderson Sinceramente, pra mim Ele foi uma das minhas inspirações também Tipo, lá no começo mesmo Do canal Eu me inspirei já Muitas coisas pra ele Como thumbnail Eu me inspirei muito Em thumbnail dele Alguns vídeos também Estilo de edição Também me inspirei nele E, sinceramente É muito triste Ele ter desistido Tipo Do grau, né É muito triste E eu Entendo Com 100% O lado dele, mano Eu entendo Porque é muito difícil Você manter um canal De grau vivo É muito difícil mesmo, mano E esse aí foi o vídeo, né E agora eu vou estar dando salve Pra todo mundo comentando No último vídeo, né Então, bora lá pros salves Salve pro Ghost Salve pro Trapozoca Salve pro Todd Salve pro Cade Salve pro João Salve pro Elias Salve pro Curse of Arrows Salve pro Youtuber Luan Salve pro Jean Salve pro Camigames Salve pro Mineiro Salve pro Quanto Salve pro Osgrau Salve pro Maicon Salve pro Camigame Salve pro Antônia Salve pro Everton Salve pro Arthur Salve pro Filho Galberto Salve pro Eliton Salve pro Osgrau Salve pro Curse of Arrows Salve pro Cookie Salve pro Luiz Salve pro Azar Salve pro Canal Gabriel Salve pro Braid Salve pro João Salve pro Vralzin Salve pro Kazuki Salve pro Breck Salve pro Ruan Salve pro Grau Salve pro Vitor Salve pro Bruna Salve pro João Salve pro Nori Salve pro Samuca Salve pro Elvinice Salve pro Neite Salve pro Fábio Salve pro Ban Salve pro Gabriel Salve pro Lázaro Salve pro Mestre Salve pro Everton Salve pro Ravinigo Salve pro Vitor Gamer Salve pro Sazorito Salve pro Trapozoca Salve pro DJ Salve pro Samuel Salve pro Gost Salve pro Stephanie Salve pro Melioda Salve pro Jogador Salve pro Grau Salve pro Hero Salve pro Grau Zoeira Salve pro Anderson Salve pro Baiano Salve pro Roger Salve pro Goku Salve pro Luke Salve pro Nate Salve pro Osgrau Online Salve pro Alice Salve pro Samuca Salve pro Gelim Salve pro Osgrau Online Salve pro Kauan Salve pro Solteiro Salve pro Velho Salve pro Paulo, salve pro LP Então galera, esse daí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Esse vídeo aqui vai dar um atraso aí, né Eu acho que eu vou postar ele uma hora, uma e meia por aí Com certeza ele vai sair em estreia E mano, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, pode comentar aí, né Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E se vocês tiverem sugestão pro vídeo de quarta-feira ou pros próximos vídeos Pode comentar aí que eu vou estar respondendo todo mundo Se daí foi o vídeo, valeu, falou e até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri